Olá investidor, olá investidora, a gente passando mais uma vez aqui no canal para falar da Baby Doge, tá? Baby Doge que desde o primeiro dia do ano aí segue em alta, tá? Hoje já está batendo aí quase 14, 15% de novo de alta nessas últimas 24 horas E a gente resolveu gravar esse vídeo porque o que é que acontece? O pessoal está perguntando muito, né? Eu tenho um bilhão de Baby Doge, né? Se cortar dois zeros, quanto eu vou ganhar? Se cortar três zeros, quanto eu vou ganhar? Eu tenho um trilhão, eu tenho dois trilhões e meio, eu tenho um bilhão e meio, né? Eu tenho recebido muitas perguntas, tanto pessoalmente, como pelas minhas redes sociais, como pelo canal, né? Então, né? Deu uma olhada aqui no YouTube, eu vi que, né? Basicamente não tem ninguém respondendo esse tipo de pergunta, né? Um ou outro que eu consegui ver, né? Os caras fazem uns cálculos mirabolantes lá, A loucura toda que no final das contas, né? A gente fica sem saber, né? O que foi que o cara fez e o mais importante, sem saber como é que você vai calcular, né? Quanto você pode ganhar aí, né? Com esse corte de dois ou três zeros da Baby Doge Com o que você já tem investido Ou quanto você vai precisar investir aí, né? Pra ganhar o seu primeiro milhão em Baby Doge Então a gente fez esses cálculos todos aqui, né? Vai mostrar de um jeito muito, muito, muito simples Que vocês podem usar o raciocínio pra fazer qualquer outro tipo de cálculo, né? Qualquer outro tipo de cálculo com qualquer outra criptomoeda que vocês tenham O exemplo tá em reais, mas pode ser em qualquer outra moeda Pode ser em BNB, pode ser em USDT, pode ser no dólar normal, pode ser no euro Pode ser em qualquer uma das moedas O raciocínio é igual pra todos, tá pessoal? Então é só seguir aqui o raciocínio que a gente vai fazer E vocês vão ver que é muito simples, né? Muito simples E por último a gente vai relacionar com o tempo Em quanto tempo a gente pode fazer esse primeiro milhão? Em quanto tempo o Baby Doge aí pode cortar dois ou três zeros? Que essa é a pergunta mais importante aí Ou talvez uma das mais importantes entre essas três Que a gente vai esclarecer pra vocês aqui Beleza, pessoal? Então vamos lá Inicialmente o pessoal tem perguntado muito Se eu tenho dois bilhões, eu tenho um trilhão, um trilhão e meio Eu tenho um milhão, não sei quantos Baby Doge, né? Se cortar dois zeros, eu ganho quanto? Se cortar três zeros, eu ganho quanto? Então essa é a primeira ideia que o pessoal tem perguntado aí Então vamos lá Pessoal, não importa quantos milhões, bilhões ou trilhões Ou até quadrilhão de Baby Doge você tenha Não importa quanto você tenha Pra você saber quanto você pode ganhar cortando dois ou três zeros O que é que você vai fazer? Você pega quanto elas estão valendo em real Exemplo, se você tiver aí cinco trilhões de Baby Doge Cinco trilhões de Baby Doge Você não vai fazer conta com aquele monte de zeros lá Que é o valor do preço Os cinco trilhões de Baby Doge Está valendo quanto hoje em real Ou em dólar, ou em euro Enfim, na moeda que tiver Comparando com o real Está valendo quanto no real? Então pessoal É só você pegar esse valor dos cinco trilhões Equivale a quanto em real Você pega esse real E se Baby Doge, depois de ajustar as coisas todas Cortar dois zeros Você acrescenta dois zeros no seu valor equivalente em real Se cortar três zeros Você acrescenta três zeros no valor dos seus reais ali Exemplificando melhor Se você tem os cinco trilhões de Baby Doge Esses cinco trilhões está valendo aí Dois mil reais Se cortar dois zeros Você acrescenta dois zeros Nos seus dois mil reais Perfeito? Então isso vai Dar o valor aí que Correspondente ao Ao corte de dois zeros Se cortar três zeros Você pega os seus dois mil reais E acrescenta três zeros Então você tem dois mil mais três zeros Isso vai dar dois milhões Perfeito, pessoal? Esse é o exemplo E aí segue-se a regra Para os demais exemplos Perfeito? Então a primeira ideia é responder Você já tem suas Baby Doge Milhão, bilhão, trilhão Pega o quanto isso vale em real Quer saber quanto você vai ganhar se cortar dois zeros? Pega esse valor em real e acrescenta dois zeros Quer saber quanto isso vai ficar valendo Com três zeros? Cortou três zeros Aumenta três zeros ali Fechou o raciocínio? Para quem está comprando Para quem vai investir A gente fez essa simulação aqui Se eu investir cem e cortar dois zeros Eu vou ficar com dez mil Se cortar três zeros Eu vou ficar com cem mil Perfeito? E assim vai seguindo a regra Se eu investir 200 Cortando dois zeros Eu fico com vinte mil Cortando três zeros Eu fico com duzentos mil Se eu investir 300 Cortando dois zeros Vai para trinta mil Cortando três zeros Vai para trezentos mil Se eu investir quatrocentos Vai ficar quarenta mil Com dois zeros cortados E quatrocentos para Quatrocentos mil Se cortar três zeros Perfeito, pessoal? Não vou estar repetindo tudo isso Porque vocês já pegaram o raciocínio Investindo mil reais Mil reais está destacado em vermelho aqui Se eu investir mil reais, pessoal Eu vou ter o meu primeiro milhão Vou ter o meu primeiro milhão Aqui, ó Cortando três zeros Perfeito? Se cortar dois zeros Eu vou ter Aqui cem mil Ótimo Então eu preciso investir mil reais Precisa cortar três zeros Para eu ter um milhão Se cortar dois zeros Eu tenho Eu tenho cem mil Eu acrescentei aqui Dez mil Por que eu acrescentei? Aqui é onde vai estar o pulo do gato É onde está a manha Para quem está Acompanhando o vídeo aí E não acha que foi só becheiro E está esperando chegar ao final A gente vai explicar A questão do tempo aqui E o que é real Perfeito? A realidade mais fácil de acontecer É em tempo Então Ó Se eu investir dez mil reais Pessoal Se eu investir dez mil reais Cortando dois zeros Eu vou Ó Ó Cortando dois zeros Eu vou para o meu Primeiro milhão Ok? Preste atenção Nisso aqui Que é muito interessante Isso aqui é muito interessante Beleza? Se eu investir dez mil reais Eu vou para um milhão Cortando dois zeros Né? E se eu investir os dez mil reais E cortar três zeros Eu vou para dez milhões Ui papai Dez milhões Ok? Né? Então vamos lá É O Quanto realmente pode cortar? Considerando o melhor cenário Pessoal A gente fica Aqui Esse aqui é o melhor cenário Os três zeros Né? É o cenário ideal E qual é o cenário ideal? É a Baby Doge entrando na Coinbase Depois entrando na Binds Perfeito? Né? Tendo as queimas mensais como vem tendo Tendo as queimas de aniversário Então isso mais ou menos no transcorrer De dois mil e vinte e dois Perfeito? No transcorrer de dois mil e vinte e dois Esse é o cenário ideal Né? Cortando dois zeros Cortando dois zeros Cortando dois zeros Né? A gente Tem o seguinte cenário No transcorrer de um ano Né? Entrando na Coinbase Entrando na Coinbase Entrando na Na Binds Né? Uma dessas Dessas condições associadas Ao transcorrer do ano Né? A gente A gente tem esses números aqui Perfeito? Então o que que acontece? Né? É A situação Real Real Pra você ficar mais tranquilo Mais seguro Né? É o corte de dois zeros Esperado agora Pra dois mil e vinte e dois Com todo esse contexto da Baby Doge É esperar dois zeros Perfeito? Pessoal Então Foca Aqui Nessa 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 tabela aqui Dos dois zeros Perfeito? Foca nessa tabela dos dois zeros Se acontecer O cenário ideal Que é entrar na Coinbase Entrar na 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 Binds Né? Tem todas essas queimas Como vem tendo mensalmente A queima de aniversário Né? E a entrada das balês A gente Tá aqui Né? Então Se você quer atingir o seu milhão Aí Né? Investe aqui Mil reais Né? E vamos esperar o cenário ideal Se não acontecer Né? Quem tiver capital suficiente Investe dez mil E provavelmente no final do ano Vai estar com esse dinheiro aqui Tá? Bacana pessoal Não aconteceu Não aconteceu Nada disso Né? No cenário atual Que a Baby Doge Dá Se eu investir Mil reais Quando é que eu vou ter um milhão? Pessoal No cenário ideal No cenário ideal Não Desconsiderando tudo isso Né? A Baby Doge hoje Ela tá queimando Arredondando aí Mensalmente Dois quadrilhões Perfeito? Falta aí Quase Cento e cinquenta e seto quadrilhões Né? A gente sabe Que são quatrocentos e vinte quadrilhões Aí ao todo Né? Já tem quase trezentos e circulação Duzentos e setenta Duzentos e setenta Duzentos e sessenta e oito Né? Então tem toda essa queima aí Como vem tendo Né? Queimando aí Continuando Dois quadrilhões Ao mês Ao mês Perfeito? Pessoal É só fazer uma regra de três aí Que eu já fiz pra vocês Não mostrei aqui Visualmente Mas estou falando Né? É Investindo os mil reais aqui Mais ou menos Em quatro Cinco anos Você vai estar atingindo Seu primeiro milhão Perfeito? Pessoal E se você investir Dez mil Né? Se você investir Dez mil Né? Esse número de um milhão Vai cair Talvez Pela metade Né? E se você continuar Entre quatro Cinco Seis anos Você vai pra Dez milhões Perfeito? Pessoal Então era isso Que eu tinha pra mostrar Pra vocês Né? Vamos esperar Baby Doge aí As notícias de hoje Né? Os cálculos Muito tranquilos Aí Né? Quanto você pode investir Agora você já sabe Quanto você precisa Investir pra ganhar E quanto tempo Você precisa Esperar aí Bacana pessoal Abraço a todos Quem gostou do vídeo Se puder ajudar o canal Eu agradeço demais Meu muito obrigado E até a próxima Baby Doge Rumo à Lua Tchau 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 Tchau